Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E como vocês estão vendo tem aqui oferta do fim de ano Cara, eu posso dizer que nós vamos comprar todas as ofertas que nós temos aqui na loja Na loja, na loja, baú gigante, baú mágico, baú super mágico E não vai ser só isso galera, como não vai ser só isso tio Venom? Olha só o que eu tenho aqui galera Tenho um baú épico, um baú de ouro e um baú lendário mano E lá em cima o baú da coroa e os dois baús grátis Cara, nós vamos abrir baú pra caramba aqui nesse vídeo Vamos ficar gemadão pra caramba Hater, chorem, quem tá vendo aqui apoiem Cara, deixem aqui muitos, muitos, muitos likes que isso é muito importante Cara, nós vamos pegar, vamos ficar com, deixa eu ver quantos aqui que vai dar Vai dar 6.500 com 2.500 7, 8, 9 10.200 10.200 com 3.000 14.300 Cara, nós vamos ficar com 14.300 cartas boladas 13.300 cartas boladas Eu sou uma besta fazendo quantas Galera, vamos tentar botar o dobro de like nisso aí Que a gente é venarquia, a gente é bolado E cara, vamos começar abrindo aqui os baús Comprando a oferta da loja, cara Ou pegando aqui os baús que estão aqui Olhem os meus números de troféu, galera 4.200 troféus, cara Isso é troféu pra caramba Tio Vino, tem level 11, tua obrigação Tem level 11 que tem 3.500 troféus Eu tava pensando, galera Eu nunca trouxe nenhum vídeo na jungle Na floresta Cara, essa nova arena que saiu, olha só Selva, arena da selva Eu tava pensando em baixar, sei lá Pra 2.900 troféus Pra gente poder jogar nessa arena da selva Digam aí o que vocês acham Eu tava tentando baixar E depois eu subia tudo Bolado pra caramba Porque chegaram os 4.000 troféus de novo É fácil porque eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Também, tio Vino, depois de tanto tempo Depois de tanto tempo, não Se liga no meu perfil, galera Se liguem aqui no meu perfil Venom Nossa, nós estamos no quarto Isso é muito bom Nós temos apenas 775 vitórias E já temos 4.200 troféus Cara, isso é Isso é uma coisa difícil de acontecer Geralmente a galera que chega a 4.000 troféus Tem mais de 1.500 vitórias, cara É, mais ou menos Bom, beleza Vamos pra isso Vamos comprar aqui Deixem aquele like Grandão, gordão Do meu tamanho, galera Ajudem E lembrando que tá saindo vídeo agora Atualização do Hello Neighbor, galera Você que curte Hello Neighbor Passe no canal Que vai ter lá muito vídeo de Hello Neighbor E cuidado Cuidado Um segredo Cuidado pra vocês não se assustarem Porque Vocês vão se assustar Eu garanto isso Eu garanto, galera Vocês vão se assustar Bom Vamos comprar primeiro aqui O baú gigante Que a gente é bolado Compra Beleza Botar meu touch Meu dedão aqui Reconhecendo Beleza Vamos ver o que vai vir Nesse baú gigante Galera Oitenta e sete bárbaros Beleza Cento e oitenta e sete Espíritos de fogo Trinta gigante Nossa A gente colocar ele em level 10 Vai ser Muito difícil São muitas cartas Beleza Vamos comprar então aqui O segundo Olha só O primeiro baú Ele tá duas vezes mais barato O segundo baú Três vezes mais barato E o quarto baú Quatro vezes mais barato Cara Ele tá quatro vezes mais barato Ao invés dele custar Vinte dólares Quatro Ele ia custar Oitenta dólares Cara Olha isso Isso é um absurdo Obrigado Supercell Coloca nós de parceiro Moleque Beleza Vamos fazer isso aqui O touch novamente Transação pendente Aguarde Ok Sucesso Sucesso 574 79 de ouro O baú gigante Vem mais ouro Do que o baú mágico Galera Flechas Eu queria muito Sais uma princesa Cara Pelo menos no baú gigante E naquele meu baú épico Lendário que eu tenho ali Espírito de fogo Esqueleto Sauros Trinta e oito servos Seis gigantão Uuuuh Eu pensei que ia vir uma Ai uma épica Pra vir lendária No final Não me faz mal Três bruxas A gente pode upar Nossa bruxa onilda Mas é uma carta Que eu uso Sinceramente Uso pouco demais A bruxa onilda Galera Vamos abrir então aqui A outra oferta De fim de ano Mais uma vez Usando meu dedão Quem não sabe escrever Bota o dedão ali Ok Vem uma lendária Por favor Por favor Vem uma lendária Princesa Princesa ou tronco Cara Princesa ou tronco Zap Trinta e cinco Arqueiras Tornado Caraca Só se vir outra lendária Agora Outra épica Senão vai vir lendária Um tornado 184 goblins 276 Espírito de fogo Tá quase indo pra nível 12 Meu Deus Fornalha Não vai vir lendária Galera É uma pena É uma pena Guardas 90 guardas Beleza 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 Tranquilo Agora vamos abrir Vamos ver quantas gemas nós ficamos 13.320 gemas Galera Isso é gema pra caramba A gente pode Futuramente Usar essas gemas Pra alguma coisa interessante Deixa eu vir aqui Vamos começar abrindo galera Os baúzinhos de madeira Vai que vem alguma coisa boa No baúzinho de madeira Beleza Outra aqui Duda ganhou um lenhador galera No baú de madeira Ela não tinha Essa lendária Beleza Eu tô olhando aqui pro monitor Porque tudo que aparece aqui no iPad Aparece no meu monitor aqui na frente Beleza Vamos abrir o baú da coroa Mano Baú da coroa 500 de ouro 2 gemas 22 bárbaros Até que enfim cara Eu gastei 53 mil gemas E não veio um Um único bárbaro Beleza Goblins 22 25 espírito de fogo Tá quase indo pro nível 12 E 7 cabanas de bárbaro Beleza 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 Vamos abrir aqui o baú Eu vou gemar ele Baú de ouro Cara a gente tá abrindo os melhores baús aqui mano Meu Deus Espírito de fogo Nossa O jogo quer que meu espírito de fogo Pague nível 11 Nível 12 Perdão 4 valquírias E guardas Beleza Beleza Vamos abrir o baú Épico Galera Vamos ver quais cartas épicas Vão sair aqui pra gente ficar Blindão Boladão Tipo Afeganistão Outra abertura e namento Não faz mal Vamos gastar 72 gemas Um tornado Dois clones Três balões 14 espelhos O baú épico é sempre uma coisa épica de se ver Parece até o epic sax guy Parei Parei Beleza Ai meu Deus Fala de colecção Não fale agora da minha lendária não Não fale da minha lendária Por favor Por favor Que eu quero mostrar pra galera Beleza Beleza Vamos abrir 102 gemas Vamos gemar ele Vamos abrir Uou Lava round Lava round mano É bom É bom que mais duas lendárias Lava round A gente consegue colocar ele Galera Nível 3 Vamos ver como é que tá aqui Nossas cartas lendárias Vamos ver como é que tá Nossas cartas lendárias Temos princesa nível 3 Mais 5 princesas Vai pra nível 4 É muito difícil a gente ganhar 5 princesas Cara Mas se aparecer na loja Eu compro tudo A princesa meu amor Apareça na loja Pra eu poder te comprar Beleza Mineiro Tá nível 2 Galera E o tronco nível 2 Beleza Beleza Vamos ver as outras lendárias Que a gente tem por aqui Lenhador Nível 2 Nossas lendárias São tudo nível 2 Galera Dá pra colocar nível 3 O cemitério Mas eu não vou fazer isso agora Porque eu não tô usando mais O cemitério Tio Venom Que deck é esse Que tu tá jogando aí Que tu tá aí Isso aqui é um deck rápido Galera Pra jogar no desafio No grande desafio Ou no desafio Que ele leva tudo Com uma força danada Mas o meu deck original Que eu tô usando É esse aqui Não tem lendária nenhuma E a gente tá destruindo Tá destruindo 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 Tudo A gente tá destruindo tudo Tanto Que nós estamos com 4.206 troféus 4.206 troféus É troféu pra caramba Eu acho que é o meu recorde Galera Eu acho que é o meu recorde 4.206 É 4.206 É o meu recorde Nessa temporada Eu vou pegar troféu pra caramba Pelo menos uns Cento e pouco A 200 troféus Eu só tinha 5 troféus Na temporada Quando era 3.000 Assim que eu cheguei a 3.000 Eles passaram Pra 4.000 Os troféus lendários Galera Cara Eu tô animado Deve ser tão maneirinho Ver ali Aqueles troféus lendários Subindo Caraca Que fera Demais A galerinha aqui do clã Gabriel Raybon Daniel Venxtreme Tiago Ventório Vitor Iluminatis Lucas O Lucas Ele Deixa eu ver o deck Do Lucas Mano É um deck parecido Com o que eu tô usando Porém eu não tô usando As 3 masqueteiras Eu acho Deixa eu só confirmar É Eu não estou usando As 3 masqueteiras Galera Esse foi um vídeo Sensacional Cara Derrubem aí o like Não Derrubem não Levantem aí o like Porque ele derrubar o like É pra baixo Levantem o like Bota o like lá em cima Que a gente tá junto Tamo junto Som bolado Venarquia Extreme Pessoal Muito obrigado então A todos vocês que assistiram Fiquem ligados Que tá saindo Hello Neighbor também E eu encontro vocês Todos os dias Aqui no canal Um grande abraço a todos Fiquem Bem